Alô pessoal, eu vou conversar agora com o dono de uma das mais belas vozes do Amapá, meu amigo, Clay Luna. Ei Clay, tudo bom? Tudo bom, satisfação. Então, o Clay vai tocar no dia 11 de novembro, vai fazer um show só com músicas do Gonzaguinha. Todo mundo adora o Gonzaguinha, adora o Gonzaguinha. E foi, claro, o amor pelo Gonzaguinha e pelas músicas dele que te levaram lá. Ele tem muito a ver com a tua infância? Tu lembra da tua infância assim do Gonzaguinha ou não? O que é o que é? É uma das músicas que eu mais ouvi. É, da minha infância. Ele faz parte do acervo da música brasileira com o Gonzaguinha. Então, sangrando, é uma das músicas que hoje a gente se ouve com vários artistas. E outras músicas, tem muita coisa boa dele, que muitos cantores regravaram. Não sei se você chegou a ver o filme. O filme, sim, o filme. Gonzaga, eu esqueci o nome do filme, mas ele conta a história da relação conturbada do Gonzaguinha com o Luiz Gonzaga, que era o pai dele, né? E curioso assim que, assim, eu não lembro disso quando eu era garoto, né? Eu ouvia muito as músicas do Gonzaguinha, do Luiz Gonzaga, mas foi possível entender também que tinha um talento enorme, né? O Gonzaguinha, né? Desde moleque, né? Ele herdou esse talentaço, né? Foi um grande compositor. Eu acredito que seja mais compositor que cantor, né? Então, que música, por exemplo, imortalizou o Gonzaguinha? Bom, eu curto muito essa aqui. Tire o som da rede, deixe a porta encostada, que o vento da madrugada já me leva pra você. E antes de anoitecer, o sol agrava me quebrar, nunca mais minha morena. Tire um som da rede, deixe a porta encostada, que o vento da madrugada já me leva pra você. E antes de anoitecer, o sol agrava me quebrar, estarei nos teus braços, para nunca mais voar. Espere por mim, morena, espere que eu chego já, o amor por você, morena, faz a saudade minha. Essa é qual? Espere por mim, morena. Que eu gosto muito, uma das canções que eu acho linda. É aquela que você falou que você ouvia muito quando era garoto. Qual é? O que é o que é? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Pois é, o Gonzaguinha morreu num trágico acidente de carro, acho que início dos anos 90, se não me engano. Não vou pesquisar melhor, mas deixou uma lacuna enorme. Tem muita gente regravando coisa dele ainda. Muita. Duas das músicas principais que ele canta com o pai dele, A Vida de Viajante e Que Nem de Lor, que inclusive está no meu repertório por conta dessas duas músicas acabaram aproximando os dois. E ficaram aí um ano na estrada fazendo turnê. Pois é, ele morreu com 45 anos, a idade que eu tenho ainda. E no dia 29 de abril de 1991, no retorno de um show que ele tinha feito no Paraná, ele vinha dirigindo. E ele acabou realmente perdendo o controle do carro e acabou morrendo lá. Igual lembrou até da morte do Gessé também, que era um cantor contemporâneo, que também voltava de um show com a esposa dele e infelizmente foi tragado para as ciladas que a vida prega na gente. Então, como é que vai ser o show do dia 11? Bom, o dia 11 é um show bastante especial porque eu convidei bastantes amigos para me assistir. E dois amigos, três amigos para cantar comigo. Que é Cássio Ponte, de Santana, compositor, cantor, ele é muito fã também do Gonzaguinha. O Nivito Guedes, vai dar o ar do seu talento lá com a gente. E no violão, eu convidei um excelente violonista, Beto Sete Cordas, que ela toca muito. E aí, a festa vai ser bacana porque o público, com certeza que vai, é porque gosta de Gonzaguinha. Pois é, então dá o local, o horário, como é que faz para comprar ingresso? O ingresso é comigo, pelo telefone, informações pelo 96 98101 4446. Repete, vamos lá. 9 8101 4446. Ok. Fala comigo mesmo. Vamos assinar aí, debaixo da telinha e tal, que é para a pessoa poder anotar direitinho e tal. Tá. Então, vai ser qual é o local do show? O Barril. Está acontecendo vários shows hoje. É uma das casas que todos os artistas da série MDB e Música Regional, Música Local, estão fazendo esses shows lá. Lembrando que você fez o especial Belchior lá. Belchior lá. Foi muito legal. É. No final. Com o João Mourinho também. A gente decidiu foi o seguinte, no final vai ter um bônus de um desses artistas que eu já homenageei. E o bônus que escolhi vai ser Belchior, para finalizar. Bacana. Legal. Tudo a ver. Bacana então. Bom show. Então, vamos encerrar com música, né? Encerrar com música. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei. Eu sei. Que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita. É bonita e é bonita. E a vida. Valeu, Cleio. Então, Cleio Luna fazendo Gonzaguinha no dia 11 de novembro, no Bar Rio, que fica ali na rua Milton Silva, com a Avenida Procópio Rola, no centro de Macapá. Valeu, Cleio. Mais uma vez, sucesso, hein? Obrigado, Célio. Obrigado, a produtora Meio Mundo. E para você que acompanha a SériesNavs.com, o nosso canal de vídeos SNTV, obrigado e até a próxima.